A partir de agora, deixe com o véi que o véi sabe Quem tá feliz de verdade, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e diz aí Hoje é cachaça, mulher e ganha Caramba! Bota esse torno pra fora de casa Atenção Natal! Atenção meu Brasil! Eu apresento pra você pra martelar Rato na bateira, bota pra moe! Simbora, simbora, simbora! É desmantê-lo no meio da canela Eu digo, hoje tem cor que eu fechando a janela Correndo de medo porque eu tô na área Coçando a cabeça, pensando na gaia Eu disse, é desmantê-lo no meio da canela Hoje tem cor que eu fechando a janela Correndo de medo porque eu tô na área Coçando a cabeça, pensando na gaia Manda esse torno passear Manda esse torno passear Manda ele se divertir Bota o piraguinho na mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Hoje vai Quem é brasileiro de verdade aí Porque eu vou dormir aí Hoje é cachaça, mulher e ganha Realmente eu sou quem não aguentar que saia Sou cavaleiro, sou o rei da gandaia Eu sou cavaleiro, sou o rei da gandaia Eu disse, hoje é cachaça, mulher e ganha Realmente eu sou quem não aguentar que saia Sou cavaleiro, sou o rei da gandaia Bota esse torno Saudade do bichinho Eu disse, é desmantelo, nome é da canela Eu disse, hoje tem corno Segura o rei Coçando a cabeça, pensando na gaia Eu disse, é desmantelo Chama Fechando a janela, correndo de medo porque eu tô na área Coçando a cabeça Atenção, minha batera, minha batera Pedi pra parar, vai Atenção, Natal Atenção, Brasil O homem que gosta de mulher de verdade Levanta a mão e dá o grito aí Tem que ser verdadeiro E dizer apenas o seguinte Pra os cabos que já levaram O sinalzinho assim, ó Quem levou o gaia de vocês aí Levanta o braço Sem vergonha Sem vergonha nenhuma Porque chifre é coisa de putado na cabeça do boi Sem uso de xirito que é Aí eu vou dizer assim, ó Mandeu-se com o meu passear Quero ouvir, vai Bate o tirá, gostou na mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Hoje vai levar é ponta Alô, cápio sul Preste atenção no serviço Porque eu vou dormir aí E eu disse hoje a cachaça, mulher e gaia Não deixe o sorrinho Não grita que saia Sou cavaleiro, sou rei da gandaia Bota esse corno pra vó Barangue! Dezoito anos de história Não são dezoito dias Graças a meu bom Deus!